Igor veio do povoado Sobradinho para receber as colmeias. Vai influenciar muito na produção local, na economia, vai gerar mais renda, vai gerar mais emprego. E também vai agregar bastante para o nosso município. Colmeias, milhares delas distribuídas para os agricultores piauienses pela Codevasf. A ação vai beneficiar mais de mil famílias que dependem da produção do mel para sobreviver. Um incremento médio de 3 milhões de reais por ano na cadeia produtiva. É um galpão inteiro recheado de colmeias. 5.139 que vão ser distribuídas para 20 municípios. As colmeias são consideradas equipamentos indispensáveis, fundamentais para a produção do mel. O Piauí é hoje o segundo maior produtor de mel do Brasil e é o maior exportador de mel artesanal do mundo. O Codevasf vem apoiando muito a apicultura do estado do Piauí, principalmente naquele eixo do semiárido, por várias questões. A primeira é porque ela é mais produtiva naquela região, porque tem uma cultura popular para a apicultura mais punjante, mais forte. Eles sabem produzir e porque é uma região que a seca a sola mais precisa de atividades econômicas que você consiga em consonância com a seca. A Codevasf quer distribuir até o final do primeiro semestre 10 mil colmeias no Piauí. Elas vão representar um aumento de 200 mil toneladas de mel no mercado para 142 cidades, onde a produção do mel é a principal atividade econômica. O semiárido do Piauiense, ele produz um mel que já é reconhecido no mundo todo como um mel de alta qualidade, um mel orgânico, puro, da florada silvestre. E todo o incentivo que o governo do estado, a Codevasf e todos os órgãos públicos podem dar a essa cadeia produtiva é muito válido. O investimento para a compra das colmeias foi de quase 2 milhões de reais. 31 associações foram beneficiadas. Agora a gente está concretizando, iniciando mais uma parceria com a Codevasf no que diz respeito à apicultura. Nós temos curso de agropecuária, temos a disciplina e projeto de pesquisa extensão na área da apicultura. Então serão 30 colmeias que nós iremos beneficiar na formação dos pequenos agricultores no município de Zé de Freitas.